Música Valeu galera Bem, agradeceu a lei e a oportunidade de poder vir falar aqui com vocês algumas coisas Eu tentei falar pouco assim durante o evento para não ficar muito, sei lá, muita informação Bem, eu vou falar aqui sobre gamification, que foi uma coisa que a gente implementou lá em Rio de Janeiro e fora E é uma história assim, vou fazer bem rápido para não estender muito E aí no final vocês podem perguntar, falar o que vocês quiserem, dar ideias, a gente está aberto a ideias A gente precisa de ideias, a gente fica bem aqui da galera O que vocês acham que pode ser feito, como é que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar, ok? Vamos lá Bem, onde é que isso tudo começou? Eu queria chamar o Atila aqui para falar rapidinho Atila Braga Organizer do GDG do Unifora Obrigado, obrigado Bom, tudo começou lá no Summit Alguns aqui foram lá Mas teve um evento no início desse ano Um pouco antes do Guaio Que foi o Global Summit E a gente fez Um Design Thinking lá Que era para justamente a gente identificar problemas comuns dos GDGs E tentar arranjar soluções para eles Então a gente usou essa dinâmica do Design Thinking E sugerimos soluções, colocamos num quadro várias ideias que a gente teve E a gente tinha que escolher uma E a gente votou em uma delas E na minha equipe Que a gente se juntou lá A gente votou na Gamification Foi praticamente todo mundo votou na Gamification Todo mundo lá acho que se identificava um pouco com a gamificação E a gente votou nela Para solucionar o problema de engajamento Porque pelo que a gente conversou Todos, todo mundo que estava naquela equipe Tinha algum problema de engajamento Algum nível de déficit de engajamento Então a gente votou no Gamification Como uma solução de gamificação Para solucionar esse problema Então eu fiquei bem feliz com os assuntos de ontem e de hoje Porque eu vi que várias vezes voltava nesse assunto de engajamento De como é que fazia para as pessoas estarem mais interessadas no grupo Como participar mais, como reconhecer mais E o Daniel, o conteúdo dele falando Num conceito de gamificação foi bem legal também Então tem tudo a ver Então qual que é o problema na verdade do engajamento? Então a questão é um problema A gente tem poucas pessoas interessadas Estudar As pessoas não querem estudar e sentar juntas Vão sentar todo mundo aqui agora e vão estudar Nos nossos grupos a gente sabe que não tem São poucas pessoas que realmente se dedicam a estudar e participar E ter essa interação maior Apresentar conteúdo, muito menos Se tem, sei lá, 50 pessoas querendo estudar Deve ter umas 10 querendo apresentar conteúdo É um engajamento que a gente considera baixo Desenvolver a solução Ou alguém fazer um código para a comunidade Falar, poxa, vou fazer um código que a minha comunidade vai usar Tenho certeza que todos os grupos aqui Tem poucas pessoas que estão fazendo isso Além dos organizadores E, enfim, um engajamento baixo São as pessoas que não se dedicam à comunidade Que não tem aquele interesse em participar Igual a gente tem, né? Então, aí eu me perguntei Então, peraí, qual foi o objetivo do GDG? Eu botei aqui de parênteses de JF Qual o objetivo do GDG de juiz de fora Misturado com o GDG geral, né? Então a gente quer que as pessoas compartilhem os seus conhecimentos Que elas aprendam, que elas ensinem A gente quer que os desenvolvedores publiquem aplicativos e serviços Isso é uma coisa que se a nossa comunidade em X tempo Não tiver pessoas publicando aplicativos Os dela, das empresas dela Significa que a comunidade não está funcionando A nossa medição é essa A gente fica sempre naquela A galera tem que publicar Senão não está acontecendo nada As pessoas têm que fazer parte de grupos de estudo Elas têm que conversar Elas têm que interagir E que todo mundo cresça Então, um objetivo geral que a gente tem seria esse E como é que a gente motiva as pessoas Para fazer todas essas tarefas Que são tarefas, né? A pessoa tem que se dedicar em fazer isso aí O que a gente pode criar Para poder transformar essa Tornar isso tudo uma realidade, né? Daí veio a ideia do gamification Eu não preciso explicar o que é gamification Porque todo mundo aqui sabe Todo mundo aqui jogou LOL Ou Warcraft Ou ComodCon Que tinha uma galera falando mais cedo aí Baralho Bolinha de gude Todo mundo jogou alguma coisa aqui na vida, né? Com certeza Então eu não preciso explicar o que é gamification Mas eu quis trazer alguns exemplos aqui interessantes Quem lembra dessa época do 4Square? O lance era você dar check-in Você ser major E você ganhava desconto E você era o cara respeitado Você chegava no seu local lá E pô, você é o major Esse cara aqui é um cara bacana Então é um exemplo Onde você pega uma coisa da vida real E cria um conceito virtual, né? Acho que o primeiro grande exemplo foi esse E as pessoas se dedicam a ir no lugar E fazer check-in, fazer comentário, né? Na época do boom foi muito legal isso aqui Duolingo Quem conhece? Você começa a estudar A galera que vai estudar inglês E você tá competindo com um amigo seu Que tá estudando inglês E aí você vê quantas tarefas cada um fez na semana Tem um ranking É uma maneira de você fazer a pessoa Forçar a pessoa a estudar Em troca dela Tá ganhando pontos E medalhas E passando de fases E competindo Então é uma outra coisa da vida real Onde você cria um ambiente virtual Pra poder refletir Essa realidade Esse camarada O Tadeu Classe Ele deu uma palestra no Rio de Fora Tendo doutorado na área de gamificação Ele deu uma palestra lá Uns duas semanas atrás Eu fui assistir Eu achei muito legal a palestra dele Eu quis trazer esse case dele aqui Esse aplicativo é o Map Quem sabe Map Esqueci É um aplicativo de esporte E ele anda de bike De speed E esse trecho ali É um trecho que tem Rio de Fora Na estrada E que ele faz aquele trecho muito rápido É o aplicativo detector Que as pessoas fazem aquele trecho rápido E criou um trecho, né? E aí ele é tipo Como se fosse o maker desse trecho Ele é o cara que faz esse trecho mais rápido E na hora que alguém vai lá Na bike Passa ele mais rápido que ele Aí ele fala que ele não consegue nem dormir Ele acorda no dia seguinte Agora eu vou lá E tá, vou bater o cara E chega lá com, sabe Com sangue no olho Pra poder ganhar o cara Então assim A competitividade Uma aplicação Uma coisa virtual Reflete uma coisa real Que é o cara Descendo uma ladeira de bicicleta E onde ele tá competindo Com pessoas praticando esportes É um outro exemplo bem interessante No final da palestra dele Eu falei da nossa Plataforma de gamificação Do GDG Aí ele ficou super interessado Pediu vários detalhes Eu fui falando, falando, falando Aí ele ficou tão interessado Que ele falou Cara, eu tô quase entrando Com o GDG Só que eu vou poder Participar desse campeonato Ele é viciado Em coisas que tem competição Com muitos Esse aqui Quem sabe o que é? Hã? Ninguém nada Então A tiazinha Tá ali jogando Tênis Isso é tênis E Ela tá praticando esporte Como é que você faz Uma pessoa dessa idade Praticar esporte? É muito difícil Você convencer uma pessoa dessa A sair de casa E tudo mais Então, quer dizer Tem uma plataforma virtual Onde ela joga Ela faz pontos E ela tá em troca disso Lá na casa dela Se exercitando Queimando calorias E mantendo a forma Então também é um conceito Que a gente pode Falar que é um conceito De gamificação Então o que eu acho Que é importante O que eu percebi Que é importante Na plataforma Quando a gente foi desenvolvendo Os participantes Da gamificação Eles terem uma progressão E um feedback constante Então o cara tá evoluindo Ele tá ganhando pontos Ele tá crescendo No game Se ele participar do game E nunca chegar em lugar nenhum Ele não tem uma progressão E a coisa não funciona Então ele tem que ter Essa sensação Esse feedback De estar progredindo Se não tiver desafio E não tiver competição O ser humano não entra Então o ser humano Ele gosta É natural do ser humano A competição E se desafiar Você vai jogar um jogo Que você sabe que você vai ganhar Ou um jogo que você sabe Que você nunca vai ganhar Então tem que ter Essa coisa de você Sempre se sentar desafiado Tendo os desafios As missões São sempre assim os jogos E poxa Você quer ser reconhecido Você quer ser o melhor Em alguma coisa Para as pessoas te reconhecerem A gente tá aqui Por exemplo Quando a gente coloca Alguma coisa na internet Que a gente tá aqui As pessoas na nossa cidade Falaram Poxa esse cara é um cara bom As pessoas reconhecem isso De certa forma No game aqui Dos developers Das comunidades Nós somos os que estão ganhando A competição A gente tá aqui hoje Tem uma Sei lá A nossa comunidade Tem mil e poucas pessoas A gente vive fora Então só nós três aqui Tomara que pudesse vir Tomara que a gente possa vir mais Mas estão os irmãos Então a premiação É importante também A gente pensar Algum modelo de premiação E qual que é o risco Que tem O risco é você fazer Um gamification Que ninguém joga E que ninguém faz nada Na vida real E tipo Não consegue comprar nada Você criou uma plataforma virtual Que reflete a vida real E na vida real Ninguém quis fazer nada Ninguém se motivou Então beleza Resolvemos fazer E aí eu peguei a parte De fazer o código Aí eu fiquei naquela Poxa Eu tenho que fazer uma coisa Que não me tome tempo nenhum Tem que ser muito rápido De fazer A ilusão que eu tinha Era essa E eu falei Poxa Eu vou fazer um fork Ou eu vou criar uma coisa do zero Aí eu comecei a pesquisar Um Tinha que ser IPHP Que é a linguagem Que eu programo mais rápido Para o web Poderia ser outra Mas eu poderia aprender Uma linguagem nova Não era o objetivo O meu objetivo Era fazer rápido Eu não podia Abacalhar muito O meu banco de dados Se tivesse que fazer Muita coisa no banco Para poder adequar O gamification Eu não estava querendo Queria uma coisa Que fosse mais solta Do banco Que eu não precisasse Mudar tanto A minha estrutura Do banco E tinha que funcionar Com a nossa API O nosso sistema Que a gente usa De fora Com o sistema nosso Ele tem uma API Que fornece dados Para uma aplicação mobile Onde a gente vê Os participantes Da presença E tudo mais E o gamification Tinha que ser Tinha que ser facilmente Integrado com a API Só isso tudo Aí poxa Criado zero Adaptar alguma coisa existente Aí eu decidi Adaptar alguma coisa existente Procurei 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 E achei esse cara Esse fantasy E ele tinha Esse gene gamification Que era um código Open source Do PHP Que ele criou Um framework E olhando ele Eu falei Esse aqui é o que eu preciso De todos que eu vi Falei Esse aqui está mais perto Do que eu preciso Para poder criar A nossa plataforma Fiz um fork dele Que agora é o Tiago governo PHP gamification Vou falar aqui As vantagens Do código dele Do meu código Mostrado com ele Ficou muito fácil Integrado em qualquer Banco de dados Porque vamos supor Vocês falam assim Ah eu tenho meu banco de dados Ou eu uso o Meetup Por exemplo E quero fazer o gamification Funcionar Aí essa é a parática Que eu acho mais legal Todo sistema de gamificação Não tem uma tabela de usuários Mas em todos os lugares Onde o usuário ganha pontos Você tem o user ID Mas a plataforma de gamificação Não sabe quem é o usuário Você sabe o user ID Então você dá o ID O que você quiser Para aquela O usuário é seu Então tem a minha base de usuários Eu represento Com o ID É o único campo Em todas as tabelas Da gamificação Que representa aquele usuário Então assim Não tem nenhum Complemento Na base de dados É a integridade Referencial zero Mas vamos lá É Esse modelo Ele permite você criar Pontos Níveis e medalhas Então as pessoas Elas vão fazendo as coisas Em trocas de pontos Você tem que ter os eventos Que vão dar os pontos Aí elas vão passando De níveis E vão ganhando medalhas É como quase qualquer jogo Você pode ter uma coisa Por exemplo A pessoa apresentou Conteúdo uma vez Ela ganha X pontos Ganha uma medalha Igual a gente Dá medalha Que é estreou O microfone Aí o cara Apresenta uma segunda vez Na terceira vez Cada vez ele vai ganhar pontos Na terceira vez Ele pode ganhar uma outra medalha Na quinta vez Uma outra Sei lá Na décima vez O cara é um maníaco De apresentar conteúdo Entendeu? Então a gente pode criar Um conceito Que a gente acha Que reflita a nossa realidade E todos os eventos Que acontecem Eles ficam registrados Então você pode fazer Um sistema de notificação Que vai mandar Alguma coisa global Ou web Que vai ter Um dispositivo De notificação Do usuário Então a gente tem Um histórico De cada ação Que foi feita Porque se aquele cara Tem aqueles pontos Por que que é? É um pouco complicado Quando você começa a fazer E essa informação É muito útil Você abre o perfil Do usuário No nosso sistema Você vê cada coisinha Que ele fez Para chegar naquela pontuação Então não deixa muita dúvida De como é que a coisa aconteceu Uma coisa muito legal Ah, eu vou falar Isso mesmo E você pode Para cada evento Vamos supor O cara apresentou um conteúdo Você pode Para todos os eventos Fazer um callback geral Tipo vou mandar um e-mail Avisando que ele ganhou Tantos pontos Ou que ele ganhou uma medalha Ou que ele passou de nível Mas você pode Para alguns eventos Configurar um callback específico Vamos supor Quando o cara Apresentar um conteúdo Eu vou mandar um e-mail especial Ou eu vou integrar Com algum outro serviço Para poder fazer uma interação Ou você vai lá Vou dar uma tweetada automática Então você pode fazer callbacks E você implementa o seu código Para aquele acontecimento Isso é bem bacana também Então Quais foram as dificuldades Que a gente teve Em implementar Esse nosso modelo Eu listei As três maiores dificuldades Aqui A primeira foi adaptar O código Que eu já tinha Para um gamification Então aqui é um exemplo De quando o cara Marca a presença Então se é pelo aplicativo mobile Ou se é pelo self-checking Que a gente vai começar a usar Agora no próximo evento Basicamente Se é a primeira Presença do cara A gente dá um broadcast Que é first presence Que vai dar Uma badge Para ele De Lugler Que é a primeira vez Que ele vai No GDG E vai dar os pontos Para ele De primeira presença Se não Ele só vai ganhar Um ponto a mais De presença E aí é uma parte Que é uma dificuldade Ter que adaptar Ao nosso sistema A segunda parte Que foi muito difícil De fazer Foi a gente criar Os eventos Porque de início A gente falou assim Ah beleza Faz o gamification A pessoa vai no evento Ganha ponto Que dificuldade tem nisso Mas cara Tem centenas de coisas Que as pessoas Podem fazer Em troca de pontos A gente estava aqui Conversando ontem E a gente teve uns 2, 3 ideias a mais Tal coisa O cara tem que ganhar ponto Ah a pessoa que está Participando de tal jeito Vai ganhar ponto Então a gente começou A listar Quais são os eventos Que existem E quantos pontos Aquilo dá Porque poxa Vou dar mais pontos Ou menos pontos De acordo com a situação É difícil você Pensar na regra A gente está acostumado A ser jogador A gente está acostumado A ser a máquina E qual badge Cada coisa dá Eu queria que o Vitor Ou o Átila Venha se aqui rapidinho De novo Para falar mais Sobre isso também Da dificuldade E quantas repetições Tem que ter cada evento Para dar uma badge Foi uma coisa Que a gente teve Um pouco de dificuldade Nisso aí Bom Uma das coisas Que eu acho Que foi difícil E as vezes A gente não para Para pensar Só pensa assim Ah vamos fazer Gamepokage Gamepokage é fácil Você chega e sai Dando ponto para os outros Faz um rankzinho Lá e tá bom Bom Dar ponto não é tão simples Existe Você tem que pensar Se o que o cara Tá fazendo Quanto o ponto vale As vezes é difícil Mensurar Esse tipo de coisa Quando você pensa Por exemplo No ranking Ah beleza Vamos fazer o ranking Vamos colocar levels Para os usuários Como ele falou Recebeu badge de nubre Beleza Ele tá no level Hello world O próximo Segundo Pô boa sorte Esse tipo de coisa Você tem que pensar Também o tempo inteiro Para atrair mais Dar nomes Que tenham Relevância E sejam divertidos Para eles Para induzir mais E a pontuação Não é simplesmente Você dar Sair distribuindo pontos Quando você vai ver O ranking Não é de forma linear Que a coisa Vem vindo E cada 100 pontos Evolui Não Existe toda uma lógica Existe todo um estudo Por trás disso Que a gente teve que Começar a pesquisar Esse tipo de coisa Então Isso a gente achava Que era simples E não é nem um pouco Simples assim Mas Pra mim A parte mais difícil Do gamification Foi isso Que são as medalhas Por quê? A gente precisava De criar alguns ícones Para representar Essas medalhas E a gente não tem Nenhum designer Que queria ajudar A gente nessa parte A gente conseguiu Há pouco tempo Um cara que ele se prontificou Mas ele ainda não fez nada Então o que rolou? O que que rolou? Eu fiz uma arte Para o GDG lá Para a gente publicar Uma página qualquer E falou Pô, só acho que foi legal Você é o nosso designer Por enquanto Então Eu tive que criar as beds E eu não sou designer Designers presentes Me desculpem Me desculpem Me desculpem Mas assim É muito difícil Porque por exemplo A gente pensou na bed Do GDG Nugler Que é a primeira vez Que o cara vai no GDG Como é que é isso? Ah, é o chapéuzinho do Google Beleza Vai lá e faz Aquela bed A gente demorou um tempão Para fazer E ela não está legal Por quê? A gente queria essas beds Parecidas com aquela do Foursquare Que é o modelo mais simples Mais achatado Mais fácil Para quem não é designer Fazer Então a gente tentou Buscar a referência Do Foursquare Aí foi surgindo Aí foi surgindo várias beds Tem duas que tem que fazer Que ainda nem comecei a fazer Porque está difícil Que é do hambúrguer Quem vai no evento de hambúrguer Essa é requisitada Todo mundo fala Vim no hambúrguer Cadê minha bed? Não vai chegar Calma E é do Hackathon também Que é o ZumbiCoder Que também Essa vai ser bacana Mas vai ser difícil De fazer também Por exemplo A gente foi no hambúrguer Nessa semana agora Lá Aí o maior hambúrguer Que tem chama Pandão No lugar que a gente come lá A gente come Aí chegou um doidão Lá que comeu o Pandão Daí a pouco ele falou Manda outro Pandão Aí a gente falou Pô, você vai comer Dois hambúrgueres gigantescos Que bem? Aí falam Pô, tem que ter uma bed De um doibou panda A gente vai fazer uma Para esse caso Só quem comer dois Pandão Não tem que ter essa bed Vai ganhar essa bed Então assim A gente vai aplicar Essas beds Com conteúdos Tipo Ah, o cara apresentou Ele vai ganhar bed Mas ele fez uma coisa legal Ali na comunidade Na parte social Vai ter bed social Para ele também Por exemplo Aquelas beds ali Da segunda linha São os caras que ajudam Na organização São níveis Tem os caras que apresentam Essas últimas aqui São bem legais Que eu acho que é O objetivo nosso principal São os caras que publicam Aplicativos A gente acolheu O feedback da galera De todo mundo Que tem algum aplicativo Publicado E aí a gente falou Vamos dar bed Mas agora a gente está aqui O cara publicou O aplicativo dele É da empresa que ele trabalha Como é que é Ele ganhou a bed De desenvolvedor hindi Ele ganhou a bed De desenvolvedor de Sei lá A gente começa a ajudar De várias dúvidas Que no começo Você não para de pensar Que vai ter Então a gente está lá Na maior selada Que a gente faz com as beds De loja O cara publicou E aí O que ele publicou A gente tem um camarada De fora Que a gente até fez um evento Com ele Que era Meio milhão de usuários Em seis meses O cara ganhou Meio milhão de usuários Em seis meses Com o aplicativo Android Usando bíblia E agora tem tipo um milhão Tem, sei lá Em menos de um ano Se a gente fosse dar ponto Para ele ir para o usuário Ele ia engolir todo mundo Ninguém ia chegar nele Então a gente tem que ficar Pensando muito nisso E isso foi uma parte Que a gente considerou Que foi uma dificuldade Então É uma outra coisa importante Também das beds Que vocês viram Naqueles exemplos Que o Thiago deu A coisa em comum deles É que todos eles Têm essas medalhas E isso é muito visual Então por exemplo Deu um probleminha No sistema Que o amigo meu Não ganhou aquela bed Do dinossauro Então toda vez Que ele me vê Ele fala assim Aqui meu amigo Tem essa bed Eu não tenho Eu quero a minha bed Do dinossauro Nem é mais o conceito Ele quer aquele desenho Ali para ele Entendeu? Ele quer aquele desenho Para o perfil dele Isso também é bem legal Você ver isso A galera quer uma bed E tal Beleza Então Coisas que a gente fez Para a pessoa pontuar Rapidamente Está presente no evento Dá feedback Nas apresentações Todo evento que a gente faz Vai automaticamente Um formulário Ela dá feedback E sugestões Se ela preenche esse formulário Ela ganha pontos Se ela vai no hambúrguer Ela ganha pontos A gente dá ponto Para aquele cara Porque ele foi no hambúrguer Se ele escreve um post Para o blog Se ele apresenta algum conteúdo Se ele ajuda Na organização do evento Se ele implementa Algum código Em algum evento Tem pessoas que abrem E fazem Fazem um live code Durante o evento Esse cara merece São pontos E badges extras Se convidou amigos Para o GDG Então não são possibilidades Que a gente está vendo Se divulgou os eventos Nas redes sociais Então são coisas Que são socialistas O que a gente quer Que as pessoas façam E como a gente vai Reconhecer elas A gente reconhece Com pontos Níveis e badges E essas são as ações Que a gente espera Que eles façam E os resultados Que a gente percebeu Eu coloquei preliminares Porque a gente está Com três meses E pouco de gamification Então a gente ainda conseguiu Um volume de dados Muito bacana Para tirar números Mas o que a gente percebeu Até agora Todo mundo Quando a gente falou De gamification Todo mundo já levantou a orelha Tipo, pera aí Como é que é Tem um game Eu vou competir Eu vou ganhar Eu vou ter reconhecimento Eu vou estar no ranking Gerou um interesse Instantâneo A nossa geração O nosso público Gosta de game Sabe o que é game Tem de game Tem essa coisa Muito enraizada Na gente Para alguns participantes O gamification Foi a oportunidade De se destacar Eu trouxe aqui A foto do Washington Eu reparei agora Eu só reparei isso depois O Washington Noca a camisa Do I.O. Que a gente deu para ele O Washington Depois que o ranking Foi liberado Ele começou Em todos os eventos Ele quer fazer tudo Porque ele quer ficar Em primeiro no ranking Entendeu? Ele quer ser o primeiro colocado Ele está, sei lá Em segundo ou terceiro hoje Ele vai em todos os eventos Ele senta Ele participa Ele quer Ele quer a foto dele Eu falei Cara, vou botar essa foto Lá no Google Ele ficou todo bobão É legal Então assim Isso é uma coisa importante Também Todo mundo quer ser reconhecido E para alguns Isso é uma oportunidade única Do cara ser reconhecido Poder fazer uma coisa diferente E o que eu posso dizer E o que eu posso dizer sobre o ranking Eu ia mostrar o ranking Mas como o tempo está curto Não vou mostrar Mas vocês podem olhar depois Antes da gente fazer o gamification Tinha um cara Que era o Tadeu Que a gente considera Que ele era o primeiro do ranking O primeiro colocado Ele fazia evento direto Ele fazia live code Ele criticava a gente Encheu nosso saco Brigava com a gente Reclamava de tudo E hoje ele está no Facebook Em Londres Ele abandonou de fora Com o Facebook em Londres O cara que tem primeiro Aí a gente criou o gamification Agora está o cara que tem primeiro lugar O Marlon O Marlon Andrade O Marlon Foi fazer uma entrevista Na Holanda Em Amsterdã Ficou uma semana lá Por conta da Booking Participou de um hackathon Foi contratado Em janeiro Ele vai para Booking.com Em Amsterdã Aí sim Eu não sei se isso é um reflexo Do cara Se o gamification Reflecte o cara Isso não dá para imaginar O que é Mas são pessoas que a gente vê Que o ranking Reflete quem tem mais iniciativa E o que a gente tem visto É quem tem mais iniciativa É quem faz acontecer O Washington e o Bruno Que é o outro camarada que tem lá O Bruno São casos de sucesso Para mim Na questão do ranking Porque é o seguinte Os dois Há um ano atrás Eram técnicos de computador Aqueles assim Ah está com vírus Formato E agora O Washington está com um desenvolvedor mobile Uma empresa que faz Sastra de frota Está desenvolvendo aplicativo Para o Android E o Bruno está com um programador PHP Numa seguradora lá Então Para a gente é um caso De sucesso assim Incrível É um cara que era técnico Há um ano atrás E não tinha nenhuma Nenhuma intenção De se tornar um desenvolvedor E hoje trabalha com isso Então quais são os próximos passos Que a gente vê daqui em diante Para a nossa plataforma Continuar Todo mundo tem que entrar no jogo O cara tem que entrar no jogo Aí falaram No evento que a gente fez Essa semana Para testar esse conteúdo Que as pessoas Podem ter a opção de sair Tipo o cara clicar E falar assim Eu quero sair do jogo Porque tem pessoas Que não querem jogar Mas a gente quer Que todos entrem no jogo Entrar, participar Interagir Fazer as ações Que ganham pontos E incentivar as pessoas A criar mais projetos Eu estava aqui agora há pouco Conversando com o Bruno E com o Washington E com o WhatsApp Que eles estão querendo Puxar um projeto lá De tutoria Onde a pessoa se cadastra Com um tutor E a pessoa se inscreve Para ser tutorado Ela escolhe a linguagem Vai ter um tutor Que fala as linguagens O qual ele pode ajudar E criar uma espécie De uma rede interna Dentro do nosso grupo Onde tem tutores tutorados Sei lá Eu posso ajudar alguém Com PHP E alguém me ajuda Com um objetivo C Sei lá E do mesmo jeito Esse cara Pode ajudar alguém Com o JavaScript E assim vai Então é uma forma De dar poder Para o cara Ele vai ganhar pontos Vai ganhar medalhas Eles já estão Bem colocados no RAM E eles vão ficar Melhores colocados ainda Então é uma coisa Importante para a gente Conectar mais coisas A gente abriu uma missão especial Conectarem GitHub E conectarem o perfil Do stack da galera No nosso sistema Jogamos um e-mail Para a galera E tem três caras Fazendo isso hoje A ideia é Pegar um usuário Do nosso sistema E lá no GitHub Pegar quantos estádios Ele tem Quantos seguidores Ele tem Quantos repositórios Ele tem Devolver para o nosso sistema E a gente bolar Um critério de pontos Para esse cara Stack Overflow Eu tenho Sei lá Mil e poucos pontos Eu tenho o dobro Do Tadeu Que é o cara Que foi para o Facebook Então eu acho o máximo Mas tem um cara De fora que tem 11 mil pontos Um conhecido nosso Então a gente Já tem dois caras Fazendo esse código Que vai buscar os dados Do perfil Dos nossos participantes No Stack No Stack Exchange E vai trazer Todas as contas Que ele tem E a partir dos dados Que ele devolver A gente vai ver Como é que vai pontuar Esse cara Mas por exemplo O cara que está respondendo No Stack Overflow Várias questões Esse cara merece Uma pontuação extra Uma medalha extra Entendeu? Ele na comunidade É um cara muito ativo Às vezes ele não fala Um A no evento Mas lá no Stack Overflow Ele é um cara Que responde Que é a vida da galera E que tem uma Postura positiva Dentro da comunidade Então esse cara Merece o crédito Com a gente também E por fim A gente tem que medir Analisar E ajustar E ficar nesse ciclo De melhorias contínuas Ver o que deu certo A gente já tem Alguns feedbacks Bem legais De como está funcionando E sempre reajustando Galera Perguntas? Manda aí Microfone Cadê o outro? Cara Primeiro Parabéns Nossa Ótima ideia Vai estar liberado Isso aí Para a gente? Vai Então Um PHP Unification Open Source Beleza? Pode entrar lá Pode baixar o código Não, tá Mas assim Perguntas Ah então O sistema inteiro Não está Open Source Mas a gente definiu Onde que a gente vai fazer Parada com Open Source Eu preciso do apoio Desenvolvedores PHP Casimiro Que precisa da galera De PHP Que ajude A eu pegar A parte do código Que não está Open Source E torná-la Open Source Ou seja Dá uma limpada no código Pera aí Tem várias perguntas Pera aí Então sim Vai ser Open Source Assim Eu não sei Como é que vai ser Depois com a Adriana E com o pessoal aí Pós-estranos do Meetup Mas a gente está usando Até a hora que a gente achar Que der também Se a hora a gente cansar A gente vai ter que imitar Não dá nada Como é que vocês fazem A contabilização Nisso aí Tem uma pessoa Que vai dando Os pontos Para os participantes Sim O cara se inscreve Na hora que ele chega No evento Sempre tem alguém No evento Ou mais de nenhuma pessoa Um aplicativo A gente tem um aplicativo nosso Com a lista de presente O cara só aperta Presente Ah mas Mas aqui a gente tem eventos De 100 pessoas 200 pessoas Então A gente vai ficar O evento todo Dando presença O que eu fiz Aí terça-feira Eu mandei no Facebook Assim Preciso de algum desenvolvedor Que pegue o código Do Luiz Leão Do self-check-in E adapte para a nossa API Aí o Jordano Que eu fiquei Deixando uma foto dele Que ele não trouxe O Jordano Alô Jordano Valeu O Jordano pegou o código E um dia Arrancou a parte do código Do Luiz Que consultava as planilhas Do Google E fez consultar a nossa API Então você vai chegar Com o QR Code E vai apresentar Para o Isso é um deles Mas você disse Que tem pontos Para quem fala Para quem pergunta Para quem não pergunta Para quem Nem tanto O cara que apresenta É um único evento Normalmente No máximo Sei lá Dois ou três Então está tranquilo De dar ponto Para as pessoas No sistema Tem lá Uma espécie de roles Os perfis Então um evento O cara que apresenta Ele já ganha ponto Porque está apresentando Naquele evento O Está no hambúrguer Por exemplo É o mais manual Que a gente tem Todo hambúrguer E a gente tem uma hora Que a gente tem que Embrar e falar assim Quem está aqui Vamos ver Vamos lembrar Quem está aqui Para depois A gente dar o ponto Essas pontuações Um pouco subjetivas Digamos Manuais Eu acho que é uma dificuldade Que a gente tem Por exemplo Tem ali Tinha um músculozinho Então quem ajudou Quem foi o holder Da negócio Ajudar a organizar O ambiente Não tem como você Automatizar isso Então a gente tem que ver Pô Foi planil Foi planil E pegar isso manualmente Então essa também É uma dificuldade Que a gente tem Como no hambúrguer Nesse caso especificamente Quando a gente começou Eu sempre falo isso Quando a gente vai começar Alguma coisa Se a gente começar A burocratizar demais E se de querer fazer Um negócio muito perfeito A gente não faz Então beleza Por exemplo Teve um dia Que eu fui no hambúrguer Eu cheguei para eles e falaram Fala o nome da galera E o dia seguinte Eles falaram o nome Já estava o deltrano Fulano Já fui lá no sistema Quando o aplicativo Na versão Android Nossa Estiver com a parte Do gamification toda lá No próprio hambúrguer Já pode pegar e falar Tá aqui no hambúrguer Fulano Deu trano Ciclano Pronto Entendeu Então tem essa parte manual Aí realmente Para um movimento Onde você tem Centenas de pessoas Vai ter que ter um trabalho Um pouco mais A gente fez um evento E precisava de alguém Para marcar presença Nesse evento Que era um evento maior Numa faculdade E tal E todo mundo trabalhando Aquela coisa Daqui a meia hora A gente tem que estar Preservando conteúdo Aí mandei no Facebook Preciso de alguém Menina da faculdade Falou Eu fico Mandei o APK para ela Ela abriu Instalou o celular dela Cheguei lá E deu presença De todo mundo Entendeu Aí dei pontos para ela Ela ficou entre as 20 primeiras Do ranking de cara Porque ela ajudou Na organização do evento Ganhou uma badge Beleza Eu tive o trabalho De pegar e selecionar O nome dela E falar que ela ajudou Na organização do evento Ela marcou a presença De todo mundo no evento Quem não estava cadastrado Ela pegou o e-mail Digitou o nome da pessoa E cadastrou no aplicativo Que já faz isso Então tem esse trabalho manual E se a gente quiser Que tudo fique automático Cara A gente tem que ter Sei lá Era só para entender bem Como é que vocês estavam fazendo isso Porque aqui A gente tem muitos eventos Com muita gente Entendeu Entendi Mas é legal de pensar nisso aí Como automatizar cada vez mais É Porra Parabéns Valeu Mas eu pensei aqui Acho que se eu não comentasse Eu ia ficar mal comigo No sentido No sentido Máquina Contabilizar E engajar A curto prazo Perfeito Está rolando Mas no longo prazo Vocês criaram um sistema Meritocrático Onde todo mundo fazendo alguma coisa Ganha alguma coisa Você não está fazendo as pessoas Participarem da comunidade Em prol de um prêmio E não pela comunidade Por si própria Então Isso aí Abre um leque Para a gente ficar discutindo Uma semana inteira Que a gente viu Isso aí Viu de fora Um evento que a gente testou E esse conteúdo terça Porque aí Vem várias questões humanas E lógicas E psicológicas E de universidades Vocês estão entrando No core do sistema De meritocracia Onde várias empresas Não chegaram em contexto Tipo Como que eu vou Bonificar alguém Sem Então Isso aí Cara A gente ficou discutindo muito Tem vários pontos de vista Se todo mundo quiser falar Do que a gente vai ficar com isso Isso aí É um ponto crítico da coisa Se a gente entrar muito Nessa análise E não fizer A gente é mais um Do que não fez Então a gente optou por fazer Mas esse ponto É um ponto crítico Então Mas e se gerar algo Tipo Uau Irreversível Por exemplo Se apagar seu Excel A galera vai no próximo encontro Ah não Isso aqui é no Excel Isso aqui é Se apagar seus dados Os prêmios No próximo encontro Eles vão Cara Sei lá Antes de ter As pessoas já iam Já participavam Já acontecia Antes do teu gamification A nossa comunidade Sempre foi muito ativa Assim O gamification Ele veio mais Pra poder tipo Coroar Aquelas pessoas Que já estavam se dedicando Né Lógico que algumas pessoas Quiseram subir Igual um missão Na gamification Mas a maior parte Já estava no caminho De estar sendo reconhecido De estar sendo reconhecido Sim E além disso Eu acho que o gamification É também um atrativo Pra você chegar lá Pegar a isca do peixe Beleza Você está aqui Agora você vai ouvir O que eu tenho pra te falar Você vai se apaixonar Pelo que a gente tem aqui E não pelo ranking Não por estar em primeiro Isso é só um atrativo Isso é algo a mais É o que a gente tem a oferecer Que eu acho que é o que deve Prender ele realmente Aí é o e se A gente vai ver isso Só aplicando Aí eu pergunto É um conceito De gamification Numa comunidade Assim Vocês já viram Esse tipo de coisa Antes Comunidades com gamification Nesse modelo Tem o Stack Overflow Mas a gente Comunidade presencial Nunca vi Então está sendo Super beta Entendeu A gente está aprendendo Pra galamba A gente está vendo Que as pessoas estão falando Essa discussão sua Aí cara É direto Tipo assim Poxa Aí não sei o que Começa a vir discussões Filosóficas Sabe Mas a pessoa Ela tem o direito De fazer isso Como é que vai ser A gente tem prêmios Mas esse prêmio Não está fazendo Ela ir atrás De um prêmio E não Da comunidade Ela está dando A coisa em prol Dela própria E tal Então Entendeu Por exemplo Eu quando me perguntam Por que eu propus De trazer o GDG Para a Júlia de Fora Eu sempre falo o seguinte Primeiro Para eu aprender mais Porque eu falava Cara Eu tenho que aprender Mais programação E a melhor maneira De eu aprender mais programação É ter Sei lá Centenas de programadores Comigo Estudando Então Foi para mim Que eu trouxe E segundo Porque eu queria Ter um reconhecimento Que as pessoas falarem Poxa O Thiago faz evento Traz conteúdos Então Aí sim Eu fiz um Aí o meu interesse Foi em relação A comunidade Então palmas Para o Thiago Obrigado Obrigado O Thiago Para o Thiago